Só neste fim de semana, quatro pessoas foram vítimas de raios em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. Uma pessoa morreu e três ficaram feridas. Duas delas estão internadas em estado grave. Um dos casos aconteceu durante um culto evangélico. Cristiane Policarpo, de 33 anos, foi atingida quando estava nesta igreja evangélica. Ela estava mexendo nesta caixa, colocando um pendrive com louvor quando foi atingida. Nós estávamos em oito pessoas e quatro crianças, dessas oito, quatro eram crianças. Ninguém foi atingido, só ela. O Ciate veio, fizeram todo o procedimento e levaram ela para o Hospital Carijuru. E ela já está em casa. Graças a Deus. Outro caso aconteceu nesta cervejaria, na Colônia Mergulhão. Aqui, as vítimas não tiveram a mesma sorte. O raio caiu praticamente no mesmo horário do que aquele que acertou a igreja, a oito quilômetros daqui. Segundo testemunhas, a mulher estava saindo do estabelecimento, entrando no seu carro, quando foi atingida pela descarga elétrica. O marido e o filho tentaram socorrê-la, no entanto, eles também foram atingidos. O marido morreu na hora, o menino e a mulher foram socorridos ao Hospital Evangelico Mackenzie, em estado grave. Segundo o boletim médico, o jovem teve a parte da perna amputada. Mãe e filho continuam internados em situação estável.